Os representantes das cooperativas afetas ao projeto de apoio à pequena agricultura comercial PAPAC vão estar reunidos durante dois dias no encontro de apresentação dos planos de negócios das cooperativas do PAPAC. Tendo em conta a missão de avaliação do meio percurso prevista para o tubo próximo no âmbito do projeto de apoio à pequena agricultura comercial PAPAC, a unidade de gestão de programas em conjunto com a cooperativa afiliada no projeto PAPAC, juntos, irão refletir sobre os principais desafios e estratégias para os próximos três anos. Tendo em conta que o projeto vai terminar em setembro o seu primeiro ciclo e que haverá uma missão de avaliação das atividades proponizadas para este período de tempo e urge organizarmos e apresentar ao financiador as novas estratégias e não só as novas atividades que poderão preencher as vagas que serão deixadas por duas cooperativas que vão deixar o PAPAC. Então, trata-se das cooperativas de cacau, a CECAB, a cooperativa de exportação do cacau biológico, e a CECAB11, a cooperativa de exportação do cacau convencional de qualidade. Essas duas cooperativas deixarão o projeto pelo facto de já terem atingido os objetivos preconizados, afirmou a diretora do projeto. Estas duas cooperativas já atingiram ao nível dos indicadores previstos para este primeiro ciclo os valores preconizados. e já terem também alguma autonomia que é o ponto forte do projeto, portanto, deixar as cooperativas, as estruturas criadas do PAPAC autónomas ao longo do projeto, ou pelo menos até o final. E assim, para nós também dizer isso, que ao meio do percurso, alcançamos o que estava preconizado até o final do projeto. Isto para nós é um motivo de grande satisfação. Ficamos muito satisfeitos com o atingir destes objetivos, após, embora essas duas cooperativas estarem ainda abertas para investimentos, caso venha a ser possível, por exemplo, para transformação. A cerimónia de abertura do encontro foi presidida pelo Ministro de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Doutor Ico Campos, que realizou sobre a necessidade dos agricultores diversificarem outros tipos de culturas. Na segunda fase do programa, teremos que direcionar quais são os objetivos e quais são as políticas do governo. Nós hoje estamos a falar de uma economia do país, onde, a nível do mercado internacional, o cacau baixou consideravelmente e há toda a necessidade dos nossos produtores diversificarem outros tipos de culturas. A unidade de gestão do projeto de apoio à pequena agricultura comercial PAPAC, em conjunto com as cooperativas filiadas ao projeto, que são CECAB, CECAC11, CICAFEB e CEPIBA, realizam um team building, cujo tema central será cooperativas biológicas, principais desafios e estratégias para os próximos três anos, constatações e recomendações. O encontro para o efeito teve seu início esta terça-feira no Centro de Formação Brasil São Tomim e Príncipe.